Leva meu samba Não, não posso mais Covarde sei que me podem chamar Por que não cabo feito essa dor Atira a primeira pedra, ai 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 Aquele que não sofreu por amor Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luz e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era a mulher Sei que é covardia um homem chorar Por quem não lhe quer Não me sai do pensamento Não esqueço um só momento Essa mulher Eu quero tanto bem e ela não me quer Eu quero tanto bem e ela não me quer Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu é quem não soube aproveitar E Deusara uma morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar Você diz que me dá Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura Na beira da estrada Na beira da estrada Na beixada Zé Oh tem marimbondo do pé Laranja madura Na beira da estrada Da beixada Zé Oh tem marimbondo do pé Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudade da Aurora Mas eu Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu Quero morrer